Eu sei, eu sei, vocês estavam com saudade de mim, vocês por muito tempo acharam que essa série tinha falecido, saudades do Miniguia, mas não! Estou aqui para trazer de volta da tumba a nossa melhor série do canal, a que eu mais gosto e me diviso de fazer, o nosso querido Miniguia. Então sejam bem-vindos a mais um Miniguia, um Miniguia de Fiora dessa vez. E vamos embora então, sem muita enrolação, falar da nossa Fiorita, um dos melhores campeões para subir de Elda e para se dar bem na rota superior. Então partiu! A passiva da Fiora se chama Dança da Duelista, a Fiora identifica o ponto vital do inimigo e quando você exerce esse ponto vital, você dá dano baseado na vida máxima dele, ganha velocidade de movimento e ainda recupera 30 de vidro. Se você passar 15 segundos sem atingir um ponto, ela vai revelar outro, ou se você acertar esse ponto, ela já revela outro no mesmo momento. Por ser uma habilidade que te recompensa bem ao acertar o ponto, a gente geralmente fica muito voltado a tentar acertar toda vez que o ponto está próximo. Mas pode ser ruim se você tentar estourar ela no meio de Minions, ou quando o ponto está muito distante, então às vezes é melhor você esperar esse ponto sair e aparecer um ponto mais fácil de você acertar do que você ir buscar ele para acertar todo o custo. O que da Fiora se chama estocado? Ela dá um dash em direção de tal mouse e golpeia o inimigo próximo, dá dano físico e aplica efeito ao contato, como o buff do vermelho ou a passiva do fulgor. Lembrando que esse ataque prioriza pontos vitais, então se você estiver usando ele para farmar um Minion e o ponto vital estiver perto, você vai perder o Minion, mas vai acertar o ponto vital. Se você acertar o inimigo com essa habilidade, você recupera 60% do tempo de recarga dela, isso é muito bom porque ajuda você a caçar alguém ou a fugir de alguém se tiver um erro de Minion legal. O W da Fiora se chama Ripostar. Ela para todo o dano, efeito negativo e desarme recebido por um tempo e depois golpeia na direção do alvo, causando dano mágico ao primeiro campeão que foi atingido e ainda reduz a velocidade de ataque e de movimento por um segundo e meio. Se você conseguir aparar um efeito imobilizante, tipo o nocap ou o stun, você vai stunar o cara ao invés de reduzir a velocidade de movimento dele. Por ser um skill que tem um cooldown muito alto, não é muito bom você ficar usando ela a todo momento, interessante mesmo você utilizar ela para aparar um abicudo do licinho, uma bolha da Nami ou um efeito mais pesado, porque demora muito para voltar e é um skill muito importante para ganhar uma troca. O W da Fiora se chama Esgrima. Nos próximos dois ataques você vai receber velocidade de ataque e o primeiro ataque ele vai causar lentidão e o segundo ele vai dar crítico. Então é muito bom esse skill para você caçar alguém, para você dar bastante dano, para uma troca ela é essencial. Você pode usar ela também para farmar algum minho, caso você ache que não vai conseguir farmar ele, você farma ele com crítico debaixo da toa. Ou só para avançar além dele. O W da Fiora se chama Desafio Grandioso. Ela revela os quatro pontos vitais do inimigo e causa dano verdadeiro baseado na vida máxima dele. Além disso, ela recebe velocidade de movimento adicional da passiva enquanto estiver próxima ao alvo. Se você conseguir atingir os quatro pontos vitais em oito segundos, ou caso o inimigo morra e você ao menos atingir um deles, você e seus aliados vão receber uma cura de dois a cinco segundos que vai escalar de acordo com a quantidade de pontos que você atingiu no inimigo. Então se você acertar os quatro alvos, a cura vai ser bem maior do que se você acertar um só. Com sua habilidade dá bastante dano em um alvo único, você pode utilizar ela para sair bem do emboscada, podendo peitar um, dois ou até três inimigos de uma vez só. Isso vai depender muito do seu mecânico, né? E do como você está nos itens da bolagem do jogo. E com esse kit de habilidade, a Fiora se torna um campeão excelente, tanto para duelo um contra um, tanto para luta de teamfight, porque ela tem uma habilidade muito boa, ela consegue bloquear bastante dano com o W, ela dá lentidão no inimigo e ela tem sustento com a sua ult. Então é um campeão perfeito para quem quer subir de elo sem depender do resto do time, né? É um campeão que ele consegue botar o time inteiro nas costas e levar eles a vitória. Bom, as minhas coisas para a Fiora são essas aqui que vocês veem na tela. São oito marcas de dano de ataque, uma marca de chance de crítico, nove selos de armadura, três glifos de velocidade de ataque, mais seis glifos de resistência à mágica. Aqui eu tenho duas quintessências de velocidade de ataque e uma quintessência de dano. Então a gente fica aí com 9.8 de dano físico, nove de armadura, um porcento de crítico, oito porcento de resistência à mágica e onze porcento de velocidade de ataque. Aqui você está preparado para lidar com a maioria dos tops, ainda mais se for um blind pick, né? Onde você não sabe se vai vir um campeão AD ou AP, e aí você consegue se dar bem. Os talentos que eu uso para ela geralmente são esses aqui, 18-12 para dar bastante dano e ter um pouco, né, de damages, de matar todo mundo. Ou caso você ache melhor, você pode fazer 18-0-12, onde você vai ter 2 de vida por segundo, você vai aumentar a regeneração de vida da Fiora, você vai receber um pouco menos de dano de ataque básico, a regeneração de vida vai aumentar um pouquinho, e mais regeneração de vida, aumentada para 200, quando você estiver com menos de 25% de vida. Em questão de eternização, a gente começa com o Lâmina de Doran, mais um potinho, e os itens essenciais dela são Cutelo Descendente, Cutelo Negro e Hidra Raivosa. Porque esses dois, com esse aqui você ganha bastante mobilidade, e com esse aqui você dá bastante dano e dano em área, né? Isso ajuda bastante para que a gente sustenha o roubo de vida, né? E limpar a Wave, já que a Fiora é um campeão de alvo único, o Qzinho seu vai ativar a passe, é muito interessante. Eu sempre começo com isso aqui, ó, deixa eu só fazer uma parada para vocês, eu começo fazendo isso aqui e isso aqui. São os dois primeiros que eu faço, depois eu fecho o Cutelo e depois Hidra. Tem a botinha também, né, velho? A bota, a defina. Cadê aqui a nossa botinha? Botas de Tenacidade, a gente pode começar aqui, Passa de Mercúrio caso tenha algum campeão AP lá, e também para te dar um pouco de Tenacidade, que vai te dar uma força contra campeões com muito CC. Tab Ninja caso os times lá sejam full armadura. Uma coisa que eu faço, que a galera geralmente não gosta muito de fazer para ela, é esse item aqui, Manopla, porque eu gosto muito, eu acho que fica legal ela com esse item, é muito susto de você ativar e dar lentidão no cara, depois você ativa de novo o Q e vai te dar CDR. Acho que com esses três itens aqui, só nesses dois aqui eu tenho 40% de restrição de tempo de recarga, então ajuda demais na hora de você dar os Qzinhos nos caras, mas é basicamente isso aí. Se tiver muito campeão AP, você vai fazer a build, sempre as builds são muito padrões, tá ligado? Você pode fazer, você faz aqui um semblante espiritual, se tiver alguém muito tenso lá, tá ligado? Você pode fazer uma, como é o canão dela? Coraça do Defunto, que também vai ativar a passiva do item, você vai conseguir tancar legal. Outro item também que a galera faz muito, que é bem interessante pra ela, que é o Dança da Morte, vai te dar um sustenho legal. Então o que você vai fazer? Esses dois aqui com certeza. A botinha, né? Três, sobra três espaços, você tem que fazer um itemzinho defensivo, você pode fazer semblante espiritual. Você pode fazer Coraça do Defunto, vai determinar de como que tá o time lá. Se não tiver muito AP lá, o que que você faz? Você faz Dança da Morte, que vai te dar a regeneração de vida, vai te dar um sustenho um pouco maior. Caso tenha muito AP lá, você pode fazer o Semblante Espiritual, se você estiver contra um Maokai, por exemplo, ou Ex-Drinker, não sei. É outro item bom também. Opa, não é esse item não. Alô, Leg? É esse aqui. É Mandíbula de Malmorde. São itens casuais, né, velho? Que dependem muito. Situacionais. Situacionais. Que são itens que dependem muito de como que tá a sua partida e dependem muito também do seu estilo de jogo. Tem gente que não gosta de fazer item defensivo nem APA. Isso pode funcionar também, dependendo da forma que você joga. Beleza? Antigamente, se fazia Trinity pra ela, mas a Trinity agora mudou. Então, não sei se compensa você fazer esse item mais, porque você já vai fazer o Cutelo e eu faço o Maokai. Então, tipo, já tem esses dois itens aqui. Esse aqui não é tão necessário. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. É isso mesmo que eu tenho que falar de... Ah, deixa eu salvar aqui. Salvar o Arsenalzinho da Fiora, porque é muito Boladon. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a volta da série Miniguinha. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante pra que essa série continue. Deixa aí nos comentários também o que você tá sentindo falta, o que você gostaria que fosse explicado e o próximo campeão pra semana que vem. Vou tentar postar Miniguinha toda sexta-feira, então deixa aí embaixo qual campeão da sexta-feira que vem. É isso aí. Um beijo no coração, um chute no pescoço, um abraço na canela. Fui! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!